Aleluia, a paz do Senhor Jesus a todos, amém irmãos? Irmãos, Deus colocou a mensagem no meu coração e eu quero trabalhar com os senhores aqui que está em Eclesiastes, Eclesiastes 2 e o verso 4 Fiz para mim grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim jardins e pomares e plantei neles árvores de todos os tipos de frutos, fiz para mim tanques de águas para regar com eles a mata que produz árvores, adquiri para mim servos e donzelas e tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de rebanhos, grandes e pequenos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém amontoei também para mim prata e ouro e os peculiares tesouros dos reis e das províncias proví-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, assim como de instrumentos musicais de todo tipo e assim fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém e também permaneceu comigo a minha sabedoria e tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei nem privei o meu coração de qualquer gozo porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho e essa foi a minha porção de todo o meu trabalho e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer e e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito e que proveito nenhum havia debaixo do sol e a igreja diz amém tome assento queridos queridos eu acho sensacional a biografia do rei Salomão o grande rei Salomão que foi sucessor de seu pai Davi e ainda muito jovem muito jovem outro dia eu disse aqui na escola bíblica que apesar de Salomão ser jovem ele sabia fazer boas escolhas e ainda muito jovem eu gosto muito daquela parte que vai dizer que o senhor apareceu para Salomão pense comigo o dono do ouro e da prata pergunta assim cara aproveita e peça que tudo que você pedir eu vou lhe dar vai calculando aí o que você pediria tá imaginando ah senhor tô cansado de pagar aluguel um apartamento bacana não sei de nenhum problema vai lá uma roupa legal eu quero dar uma engordada eu quero emagrecer um pouco alguns dias assim senhor eu quero uma varoa eu quero um varão meu Deus tem uma série de pedidas mas Salomão é um cara muito inteligente e Salomão pensou ele sabia da responsabilidade que ele tinha agora diante da nação de Israel ele precisava de sabedoria para saber entrar e sair e ele chega para Deus e diz senhor eu quero sabedoria eu quero ser sábio eu quero saber entrar e saber sair olha só ainda muito jovem esse cara é muito bacana é muito top Salomão e Deus olha para Salomão e diz assim mano eu estou contente com você você fez a melhor escolha da sua vida eu vou lhe dar muita sabedoria e nem por isso você vai deixar de ser próspero você vai ser muito próspero enfim irmãos o reino de Salomão foi conhecido e conquistou todo mundo da época de Salomão o mundo se curvou o mundo se curvou para o reino de Salomão lembre-se da da rainha de Sabá a velhinha era meio incrédula ela tinha ouvido falar mas ela disse eu tenho que ver para acreditar e ela foi e quando ela chegou ela viu a ordem a decência tudo era muito perfeito e e deu uma queda de pressão subiu a pressão deu uma queda e ela perdeu o sentido desmaiou deram uma água para a velhinha ela acordou e disse assim meu Deus o que me contaram não era uma unha apenas do que de fato é o reino de Salomão Salomão passou teve também as suas crises suas quedas seus fracassos mas ele deixou três obras importantes três obras literárias que hoje a gente tem acesso direto ele escreveu as três obras literárias em três fases distintas da sua vida primeiramente ele escreveu o livro de Cantares de Salomão o livro de Cantares de Salomão ele foi escrito por um coração extremamente apaixonado um moço ainda apaixonado por uma menina são dedicatórias de amor muito lindo o livro de Cantares de Salomão onde a palavra-chave é de fato o amor Salomão ele escreve o segundo livro em uma outra faixa etária da sua vida ele escreveu Provérbios Provérbios é um livro de advertência quando Salomão escreve o livro de Provérbios ele já não é mais aquele jovem apaixonado onde ele via em tudo o brilho do amor ele começa a entender que a vida não é tão fácil assim tão simples e que nem tudo que parece ser de fato é o livro de Provérbios ele é um livro de advertência ele nos chama atenção ele abre os nossos olhos para a vida por isso que sempre no livro de Provérbios quando ele fala do justo ele fala do ímpio quando ele fala do bem ele fala do mal mano abre os olhos cuidado com a vida você precisa fazer boas escolhas porque senão as consequências virão por isso que a palavra chave do livro de Provérbios é o temor ao Senhor você vai ver muitas vezes a expressão temor ao Senhor que não é ter medo de Deus até porque Deus não é nem um carrasco Deus não é nem um tirano para que alguém tenha medo dele temer a Deus é ter respeito por Deus é reverenciar a Deus é chegar num lugar como esse a gente sabe que esse lugar Deus está aqui que tudo que é feito aqui é para Deus a gente reconhecer a santidade a grandeza a soberania desse Deus isso é temor a Deus mas ele escreve o terceiro livro o livro de Eclesiastes Eclesiastes Salomão não é mais aquele jovem apaixonado que escreveu o Cantares de Salomão ele já está debilitado ele já está velho ele já está cansado ele escreve o livro de Eclesiastes já carrega uma bagagem de experiência muito grande a sua vida diante dos seus sucessos e dos seus fracassos de todas as suas experiências e aqui no verso 2 que nós lemos Salomão ele faz um balanço da sua vida ele faz uma retrospectiva da sua vida ele olha para trás e ele começa a lembrar e citar tudo que ele conquistou toda a sua riqueza toda a sua fama toda a sua nobreza ele olha para o seu passado de glória você começa a imaginar quantas pessoas Salomão teve a honra o privilégio de conhecer aonde ele foi tudo que ele quis ele conquistou o ouro e a prata os reinos ele olha para trás ele vê toda a sua grandeza a sua nobreza ele olha para o presente momento que ele está vivendo ele vê que está velho que ele está cansado que ele está debilitado que já não é mais aquele moleque que escreveu cantar esse Salomão que ele até tem condições mas ele não pode porque vai chegando a velhice vai chegando o cansaço vai chegando a fadiga talvez quem sabe o seu cabelo embranqueou ou caiu a sua pele enrugou o cansaço chegou chegou as artrite bronquite artrite buchite mais um monte de it que agora ele não consegue mais se alimentar sozinho que ele precisa de alguém para auxiliar ele para fazer coisas tão simples como ir ao banheiro tomar um banho para se alimentar ele olha para o passado ele faz um balanço da sua vida faz uma retrospectiva de tudo quanto ele conquistou ele olha para o presente que ele está velho está cansado ele chega a uma conclusão que nessa vida que tudo que ele conquistou é vaidade é passageiro que tudo nessa vida mano tem um tempo de validade que tudo passa que as coisas ruins passam mas que as coisas boas também passam ele chega a conclusão que tudo é vaidade que tudo é aflição de espírito e ele escreve o livro de Eclesiastes falando de um dia que ninguém gosta que fale que de fato a gente não gosta nem de pensar nesse dia mas o livro de Eclesiastes ele vai falar do seu fim do seu ponto final por isso que ele vai dizer que melhor é o fim do que o começo melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio está ante o começo de todas as coisas ele vai falar ainda lá no verso 3 e no versículo 2 no 3 de 1 e o 2 ele vai dizer para cada coisa há um tempo e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu e há um tempo de nascer e há tempo de morrer olha que pensamento profundo é esse ele vai dizer que todo mundo que existe é porque um dia nasceu mas todo mundo que nasceu um dia vai morrer sempre quando eu vou em alguma cerimônia fúnebre eu sempre digo assim a gente sempre frequenta esses lugares e eu sempre digo assim esse irmão essa irmã essa criança esse jovem esse adolescente que aqui está dentro desse caixão ele não morreu porque estava doente ele não morreu porque pegou covid ele morreu porque estava vivo mano porque quem nasce morre eu gosto de Jó Jó 14 em 1 Jó vai dizer o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades ele brota como a flor e murcha vai-se como a sombra passageira e não dura muito tempo aí você pode dizer assim mas eu conheço alguém nós estamos aqui a irmã Marta que já tem 90 e poucos anos mas conversa com ela para ela dizer assim como a minha vida passou rápido parece que foi ontem que eu era adolescente parece que foi ontem que eu era jovem parece que foi ontem que eu cansei parece que foi ontem que eu me formei porque a vida do ser humano ela é muito rápida não parece que foi ontem que foi o culto de passagem do ano acorda nós já estamos na metade quase de julho o tempo voa Jó vai dizer que o homem nascer de mulher vive pouco tempo e essa vida passageira ela é com muita dificuldade mano a vida não é fácil para ninguém quem não tem saúde olha para quem tem saúde e pensa assim quem tem saúde é fácil mas não é fácil para ninguém quem não tem grana olha para quem tem grana pensa que quem tem grana vive fácil também não é fácil a vida não é fácil para ninguém o ser humano nasceu para desafiar desde a fecundação desde que o óvulo paterno ou seja a semente do homem do pai fecundou o óvulo materno ali começou um processo de uma vida e nunca foi fácil em todas as faixas etárias do ser humano eu sempre digo uma coisa que quem não quer sofrer quem não quer lutar passe na funerária mais perto da sua casa compre o seu caixão e morra porque João vai dizer que a vida do homem é passageira e essa vida passageira ela é cheia de dificuldades cheia de percalços cheia de espinhos cheia de sofrimento evidentemente que se a gente fosse desenhar a história da nossa vida a gente desenharia a melhor história só de momentos a gente não colocaria as calúnias as mentiras os percalços as crises da vida a gente tiraria da nossa agenda mas os espinhos as pedras o sofrimento também fazem parte e João vai dizer que essa vida passageira ela é cheia de dificuldade a vida do ser humano é como uma flor como é bonita ver uma criança nascer como é bonita a gente ver um adolescente cheio de vitalidade um jovem mas essa flor que nasce que hoje exala a sua beleza o seu perfume um dia vai murchar e ela vai cair e Salomão e Salomão vai dizer lá no capítulo 3 de 90 que todos vão para um lugar ou todos vão para um mesmo lugar porque todos são pó olha só irmão ele está falando sobre a realidade da vida todos vão para um mesmo lugar inclusive eu que sou rei dessa nação inclusive eu que já fui em vários lugares que já vivi muita coisa na minha vida todos nós vamos para o mesmo lugar porque todos ele está generalizando todos são pó e todos ao pó retornarão que impacto que essa mensagem causa no nosso coração eu gosto lá no 7 e 2 quando Salomão vai dizer em Eclesiastes ele vai dizer assim ó eu prefiro ir a casa onde há luto do que ir a casa onde há uma festa parece que o cara está tendo um surto de insanidade o cara está louco mano quem é que não gosta de ir numa festa quem é que não gosta de ser um convidado de honra de uma festa a gente fica esperando ansiosamente porque você é um convidado de honra um convidado especial não é assim 3, 4 meses antes a mulherada vai lá e aluga o melhor vestido que tem na festa para aquele dia especial Deus me livre se no dia da festa aparecer alguém com um vestido igual o meu eu volto embora não é assim por isso que as vezes em festa a gente vê umas coisas meio estrambólicas é só porque todo mundo está tendo cuidado de ninguém igual a ninguém aí você vai lá e faz o melhor penteado para ir numa festa o cara vai lá aluga o melhor terno para ir numa festa agora quem é que gosta de ir no velório aquele clima chato primeiro que ninguém é convidado de honra no velório alguém já chegou para você assim para mim disse assim para mim eu estou te entregando um convite para você no meu velório aluga o melhor terno e vai acontece isso não porque essas coisas não estão nas nossas agendas nas nossas programações e quando você chega no velório aquele clima chato aquele clima de luto e as pessoas são muito engraçadas em velório como a gente é engraçado em velório sempre o mesmo papinho em velório as pessoas ficam olhando a noite inteira para um morto aí Salomão vai dizer assim eu prefiro eu adio qualquer festa eu não peco nenhum velório porque quando você vai numa festa primeiramente você se sente convidado de honra até porque você é se não foi de nariz de folha lá se meteu se você é um convidado de honra você foi com uma roupa de honra e você está numa festa você tem que se alegrar claro mano eu estou numa festa já viu às vezes o casal está 30, 40 dias bicudo um com o outro nesse conversa mas como a gente vai numa festa a gente não pode deixar transparecer vai que a comadre Maria que parece um fiscal da polícia rodoviara esteja lá ela já vai dizer viu fulano e tal e Bertrand não estão bem daí a gente disfarça na festa o cara está falido nem carro tem mas pegar ônibus para ir numa festa claro que a gente vai alugar um carro bem bonitão para ir numa festa ou seja na festa a gente não é o que a gente é a gente se limita àquele momento presente eu estou numa festa eu paguei caro para esse vestido é só hoje vou ter que entregar ele eu paguei caro por esse penteado amanhã eu vou tomar um banho e acabou então eu vou me divertir eu vou aproveitar até porque eu estou numa festa amanhã que se dane quando você vai num velório é o contrário primeiramente que você vê uma pessoa ali que você encontrou um dia anterior a semana anterior alguém que era seu amigo cheio de vida cheio de planos cheio de meu Deus cheio de sonhos e você fica olhando para aquele cara e você fica pensando com você meu Deus como que pode ainda encontrei essa semana terminando dizendo que terminou a faculdade está cheio de sonhos cheio de projetos está morta aqui dentro dentro desse caixão aí você olha para alguém sempre aquela ladainha mesmo né o que é o ser humano aí o outro diz assim para morrer basta estar vivo não é assim que acontece Salomão disse assim eu não perco eu não perco nenhum velório eu perco qualquer festa mas não perco o velório porque ali no velório eu vejo o fim de todos os homens e os vivos aplicam o seu coração o que que é o ser humano pó até porque humano vem da palavra homos terra adão o homem vermelho aponta para o barro o pó da terra independente da sua da nossa situação financeira nossas condições independente da posição que a gente tem na sociedade isso não manda nada nós somos pó nós somos pó o que que é o homem sem Deus o que que é o homem sem o sopro divino a gente pode até pensar alguma coisa enquanto a gente está aqui enquanto a gente ostenta uma posição enquanto a gente embarca dentro de um carrão sei lá enquanto se equilibra em cima de um salto alto enquanto a gente tem um pouco de prestígio a gente pode até pensar que a gente é mais do que alguém a gente pode até subestimar alguém porque é um morador de rua porque dorme na rua porque está mal cheiroso porque é um coitado porque não tem talento mas quando Deus olha pra gente e diz assim mano basta pra você acabou ponto final pra tua vida essa bomba chamada miocardio o coração parar de bater ele não jogar mais sangue e não chegar mais oxigênio nos órgãos vitais os nossos olhos vão escurecer nós vamos cair com tudo e ali na sepultura ninguém é melhor do que ninguém ali na sepultura todos são iguais a gente deixa de ser chamado de empresário de pastor de astro de celebridade ali na sepultura todo mundo é morto todo mundo é cadáver todo mundo é defunto 24 horas é o tempo máximo que esse cara pode ficar com a gente pode cremar ele pode enterrar ele faça o que vocês quiserem porque ali já se foi uma vida e Salomão está falando exatamente sobre isso hoje é noite de missões e ele vai dizer lá no 10 e 9 tudo que vier às suas mãos para fazer faça aleluias ele está chamando a atenção de uma geração jovem tudo que vier às mãos de vocês para fazer façam não transfira a sua responsabilidade não deixe o seu tempo passar não deixe a sua juventude passar porque ele vai falar de Armão Salomão ele está batendo a mesma tecla é o livro inteiro porque para a sepultura onde todos nós vamos não há obras não há indústria não há projetos como o ser humano é complicado só o amor de Deus para nos constranger para nos amar a gente vive uma vida inteira transferindo responsabilidade a gente vive uma vida inteira dizendo que assim não dá a gente vive uma vida inteira pensando que está fazendo um favorzinho para Deus tem gente que pensa irmãos que vir num culto como hoje é fazer um favor para Deus tem gente que pensa que tocar um instrumento pregar para lá um ser pastor está fazendo um favor para Deus não isso aqui não é para mim eu não sou pago para isso isso aqui é para o pessoal que discipula isso aqui é para o pastor fazer por que que eu tenho que vir de manhã por que que eu tenho que vir à noite por que que eu tenho que orar por que que eu tenho que orar por enfermos mas um dia essa flor vai murchar um dia eu vou querer vir um culto de santa ceia eu não vou poder vir um dia eu vou querer vir uma escola bíblica eu não vou poder estar quantas vezes a gente essa vida pastoral a gente aprende muito com as pessoas eu tenho plena convicção que a gente aprende mais do que ensina e quantas pessoas eu já vi pastor eu estou aqui nesse estágio terminal eu conheci um irmão que marcou muito a minha vida eu estou aqui nesse estágio terminal sou há muito jovem ainda e eu conheci a história daquele cidadão mas eu fiz um propósito com Deus eu quero ir em todos os hospitais eu quero gastar a minha vida sem Deus me curar desse câncer e o Espírito Santo me iniciou meu coração e disse assim não diga nada para ele mas ele nunca mais vai entregar um folheto até porque ele nunca entregou ele nunca vai entrar no hospital para orar para o enfermo até porque ele nunca entrou porque o tempo dele acabou a vida dele acabou eu até vou salvar ele porque a minha graça é infinita agora pronto acabou por isso que Salomão está dizendo assim tudo o que vier às suas mãos para fazer faça mas faça com amor faça com prazer gaste a sua vida na obra de Deus eu lembro quando eu tive um encontro com Jesus dentro de um centro de recuperação eu disse assim para Deus Senhor se o Senhor me libertar desses vícios terríveis eu prometo que eu gastarei a minha vida na tua obra não tem coisa mais satisfatória do que a gente gastar a nossa vida na obra de Deus se desse gastar irmãos não poupe a sua vida não poupe o talento quantas pessoas que eu conheço talentosas essas pessoas talentosas que cantam e cantam muito que pregam e pregam muito irmãos essas pessoas que tem uma facilidade de abordar pessoas mas estão a vida inteira protelando colocando para cima de outros um dia a conta vai chegar fica em pé por favor o que é o ser humano um dia Jesus pegou as crianças e ele disse assim aquele que não se tornar como uma criança não tem parte comigo no meu reino claro que criança tem um monte de virtude criança briga depois brinca mas criança não vive só criança é dependente aleluia criança não cozinha criança não se lava criança não caminha sozinho criança é dependente Jesus está dizendo assim aquele que não reconhecer que depende do meu amor não terá paz comigo eu quero orar por alguém eu quero respeitar o seu coração porque o Espírito Santo respeita essa noite o Espírito Santo marcou um encontro real conosco aqui ele está falando conosco ele está falando com alguém que veio aqui ele está dizendo assim até quando você vai protelar o que eu tenho para a sua vida eu quero orar por alguém venha aqui a frente por favor sem nenhum constrangimento e não espere ninguém vir venha correndo o Espírito Santo está de olho em você venha não espera ninguém vir o Espírito Santo ministra os nossos corações nós queremos ser abraçados por ti nessa noite ó pai nós reconhecemos que somos nós nós reconhecemos o quanto nós dependemos de ti como uma criança que precisa de um pai ah meu pai aleluia não tire de nós o teu Espírito Santo não tire de nós a alegria da salvação oh aleluia Senhor nós somos dependentes de ti usa-nos nas suas mãos nós queremos ser gastos por ti na tua obra nós queremos Senhor Deus falar do teu amor nós queremos viver o melhor Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações nos leva a uma dimensão espiritual oh aleluia 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 o Espírito Santo começa a tocar nos corações o Espírito Santo começa a quebrantar os corações ele começa a tocar na nossa vida todo o orgulho tudo aquilo que nos afasta de Deus que caia por terra agora oh pai nós queremos nos declarar dependente dependendo dependendo da tua mão do teu poder em nome do Senhor Jesus Cristo dê uma salva de palma imunita pra Jesus Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.